Galera, é o seguinte Hoje, como é que vai ser que nós vamos fazer com o teu pai? Fala aí, só para o público saber Como é que vai ser? Ah Hoje eu quero dar fim a ele Hoje ele não me escapa não Não me escapa não, eu não mando não Hoje eu vou botar nele para arrombar Hoje eu quero nascer com ele Porque o coração dele está com o coração de ferro Mas eu vou fazer virando borrada E por que vocês estão remontados assim com ele? Não viu o que ele fez com nós não? Ah, e tu acha que o que ele fez comigo eu não vou se vingar não? É uma corrida da outra? Não, é nada E tu? Oxe, não vi não o fundo não Cagador baixo Cagador baixo e tudo mais Não vi não Vou botar para lascar aqui na elogio, ó Galera, é o seguinte, ó Para que vocês entendam o que vai acontecer aqui Nós nos reunimos aqui Porque é o seguinte Você já sabe como é que é o nosso sistema aqui Ô Carol, minha filha vai vir ali Vem cá Está pronta aí? Mostra para o público como é que vai ser Ave Maria Galera Galera, é o seguinte, olha Hoje é noite de lua cheia E vocês sabem que noite de lua cheia é noite de lobisomem Só que Tiringa fala noite de pantarma Então, vamos lá ver Iota, tem que ir logo que já é sete horas da noite e ele já está dormindo, viu? Vamos embora rápido, vamos por aqui, viu? Bora Ó, tu já sabe da sua função, não é? Eu vou só acender e apagar Acender e apagar o refletor Carol já sabe da sua função lá, não é? Então, vem cá Hoje nós bota ele, viu? Não, hoje Mas bota para lascar tudo não, viu? Pode ser ajoelho, pode ser ajeitado hoje E pode ser ajeitado hoje que você estiver dormindo sem falta de escarpado Hoje não, mas agora com a mãe ele vai dar a roupa Aaaaaaah Nossa Ando aí Deixa eu ver destas de cururu não, nem que tu fica capaz ali Ó o cururu aqui tem A pé O beijo está a fera dessa e não está a ver eles buscando Ele também tem cururu? Quem? Ele também tem cururu? Quem? Ele também tem cururu? O que? Quem é esse? Ele vai estar lá? Certo? Ele vai estar lá? Certo? Amanhã eu quero ver ele, tá vendo? Amanhã eu quero ver ele lavar a roupa dele Ele vai cagar todo mundo Ele vai cagar todo mundo Ele vai cagar todo mundo Ele não uso pra eu descartar as roupas dele Enquanto eu não der fim a ele Ele vai me cagar E um sapo que está mexendo Pela da puta Puta eu e te me cagar assim Como quem é dono do mundo, agora não está arrombado mais eu Estou salvado E o planeta para lascar Negão? Estou Vem cá, pô Vem cá Você ainda não está fazendo uma hora dessa? Não, é porque hoje nós precisamos fazer um vídeo aqui, cara É muita gente pedindo Ó, está cheio de bicho Hoje tu sabe que a lua está cheia, né? Noite de lua cheia, né? É... Hoje é... Não está na semana só não Na semana só é... É dia de bagaceira É lua cheia Vamos sentar aqui porque é o seguinte O pessoal Quer que você conte uma história Que o pessoal estava falando Vou até arrumar aqui os banquinhos direitinho, ó O pessoal está falando Muita gente sabe que você por ser um cara antigo, né? Um cara entendedor, conhecedor Das coisas Ô, Toninho Vem cá, Toninho Senta aqui mais nós Aqui, ó Pode ser aí também Pode ser aí É... Todo mundo sabe que você por ser um cara conhecedor das coisas O pessoal quer que você conte uma... Alguma história sobre noite de lua cheia Essas coisas assim Vem cá para pegar Ou então vira aqui um pouquinho mais para cá, assim Para... Isso aí, ó Aí, isso Contar o que, homem? Uma história Qualquer história aí que você souber sobre... Pessoal não... Os antigos não falavam sobre lobisomem Não, tu é doido Lobisome tem, então... E tem uma coisa Lobisome... Senta ali, Toninho Para eu ficar de frente para ele Que aí fica melhor Senta ali, por favor Lobisome... Sai na... Na... Na Semana Santa Hum... Na Semana Santa Aí não tem perdão não, né? Bota para arrombar O povo diz Diz nos mais velhos Eu não sei Hum... E... Lobisome é... É... É cumpade Que é amacebado Com cumada de batismo É... Fio cumpade É um moito da peste E tem uma coisa Bota para arrombar, viu? Tu tem medo? Hã? Tu tem medo de lobisomem? Eu? Hum... Quem é que não tem? Hum... Me diz uma coisa Tu acha que é certo? Um cumpade de batismo Ser amacebado com uma cumada Hum... Um cara desse Quando morre O espírito dele vai para o espírito Fio do inferno Tu já viu algum? Hã? Tu já viu só algum? Eu não, eu... Conta ali olhando para ali Que o pessoal quer ver ali Eu já vi Eu já vi Eu já vi Bagacinho Não vi assim para ver Mesmo para eu Eu quebrar a cabeça com ele não Mas já Teve gente meio que já viu Já viu Quer dizer que tu nunca visse? Eu? Hum... Eu já vi pantasma Pantasma eu já vi E o que é pantasma? Pantasma é arma Ah, meu espírito de quem morre Espera aí Espera aí O povo quer entender direito Fala ali para o povo ouvir Tu já viu o que? Pantasma 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 Aí ele... Olha um bicho aí Olha ele Isso aí é o papapimia Isso aí dá uma mijada no... Olha o tamanho do romba da pisadura que fica E é o que que tu já viu mesmo? Pantasma 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 E pantasma é o que? Ai, mano Aí é difícil Pantasma é o que Tiringa? Ai, mano, mano Esprito 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 de quem morre E toda cruziada tem Toda cruziada? Toda cruziada Olha Cabavai aqui Hum... Não vai nessa estrada aqui? Certo Não entra a BR? Certo Ali é em cruziada Certo Ali está... Ali Hã? Ali está contaminado o espírito ruim Esprito ruim é o que mesmo? É, é pantasma E pantasma É aquelas que tu falou que já viu aqui na chave? É, pronto, é aquilo ali mesmo Que tu viu uma vez Oxe, tu é doido, mas olha Eu lhe digo a você Hã? O caba que nunca viu uma besta fera Ele se veja com uma pantasma É espírito ruim Espírito, espírito inteira coisa Bota para arrebentar, viu? Mas ela é uma mulher Tá, e agora saiu Aí é com uma Pergunta de jeito de besta essa sua E como é que você sabe? E quem porra aqui sabe quem é macho e quem é feminino? Sabe quem é uma pantasma? Mas tu não já viu uma? Ah tá, agora eu lasco aí e você vai espiar se é macho ou se é feminino Por que tu ficou com medo então na lá? Aí... Aí... Quem é que não fica? É, não tem medo não essas coisas Mas tu já brigou com alguma? Hã? Tu já brigou com pantasma? Já tu é doido Deu uma brigadazinha mas foi pequena Uma meia hora Aquelas histórias que tu Falou que tu viu o bicho lá em baixo outras vezes? Foi isso? Hã? Que tu falou outro dia que tu viu a pantasma que tu deu uma facada no titelo dela Deu uma fochada Deu uma fochada no titelo dela Que ela carregou minha fochada e foi deixar lá no acento da caatinga E não achou no pau Olha... Olha... E tem uma coisa para o pantasma É um bicho... Ele come tudo... Tudo no mundo O pantasma no lobisomem Opa! Olha... Olha... O amigo de Antônio Bota essa peste para lá Olha... Com medo do sapinho, olha... 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 Com medo do sapinho, olha... Com medo do sapinho, olha... Olha... E ele é cantador, olha... Olha... E ele é cantador, olha... Aí é o maior cantador doido... Eles vêm para caçar por quê? Galera... Não precisa ter medo disso aqui não... Eles vêm para cá para comer os insetos... Para comer os bichinhos aqui, olha... Toda... Olha... Eu tenho medo de... Mas agora um coitado desse aqui... Hã? Isso aqui não ofende a nada nesse mundo... Isso aí não ofende a nada, né? Não... Isso aí não... Agora deixa eu voltar ao assunto novamente... Igual você estava falando... Tu sabe que já é quase oito horas da noite... E é noite de lua cheia... É... Tem uma coisa... É complicado, né? É complicado? Lua cheia? Hã? Lua está enchida, eu vou dizer a coisa... Tudo que tiver de espírito ruim... Ele começa a se espalhar no mundo... É que nem fundiga preta... É... Se larga no mundo... A noite já ficou apropriada para isso... Coisa mesmo... Toda noite ficou apropriada para isso? Hã? A noite já ficou apropriada para isso? Sem dúvida... Hã? Ó... Ó o que? Que negócio é aquele lá? Aonde? O que? Hã? Aonde? Vocês não estão vendo? Até meu óculos aqui... Vendo o que Tiringa? Pela caridade... Ó... 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 Eu vi um passarinho voando ali... Passou mesmo... Passarinho da... Passarinho daquele... Eu vi um passarinho voando também... Eu vi um passarinho voando também... Vocês não estão vendo uma lá... Ó... Vendo o que? Não... Ô... Uma lápa de... Uma lápa de bicho da terra... Aquela de cima até embaixo da terra... Ó... Correu... O que está vendo dele está caducando... Agora eu vi... Agora eu vi que está caducando mesmo... Caducando uma peste... Vem que o povo fala que tu é mentiroso mesmo... Mentiroso? É... Porque você é cego... Você é cego... Eu chego o teu óculos para ver... Eu chego o teu óculos para ver... Que torra de óculos... Que torra de óculos... Que torra de óculos... Você está cegando mais... Agora sim... Eu não vi nada também... Então eu sei que vocês estão cegos... Me dá... Me dá esse oco teu... Que torra de óculos... Dá o que? Esse oco dele... Ó... Ó... É... Pensa viu... Não... Aí não tem nada... Oxi... Está vendo bicho mesmo viu... Agora eu vi que o bichinho está mal... Desapareceu... 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 Eu achei que tinha um bicho branco acolá porra... Uma lápa de bicho... Oxi... Será que eu sou idiota? Como assim um bicho branco... Um pato? E porra de fato... Maior do que uma pessoa... Maior do que tu... Maior do que tu... Agora... Estava no pé do dia... Saindo de dentro da coisa aqui... Desse bacheira aí... Hã... E... Topando acolá... Deu um piado... Feio da pé... E vocês não escutaram... Ninguém vi... Eu não vi... Então eu sei que vocês estão mocos da burba serena... Agora lascou mesmo... Homem... Agora está vendo bicho mesmo viu... Agora porra... Homem... Você está caducando... É... Então... É... Está caduco mesmo... Saiu lá... Saiu lá... Num pedacinho daquele... Olha... 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 Agora lascou mesmo... Está vendo bicho... Lascou uma porra... Olha... Olha... Está vendo aí... Não está vendo nada não... Vai para a casa da perna... Oxi... Tiringa... Estou tacaducando mesmo viu... Agora eu vi... Oxi... Agora eu vi que está caduco... É... Agora eu vi... Tu está vendo o que? Olha... Não está vendo nada... Olha... Olha... Quer saber de uma coisa... Quer ficar aí... Não está vendo...